Se joga! Se joga! Mandei algumas léguas faturando você pra mar Você passei com muito tempo na procura Você pra mar, você pra mar Mandei, amei, foi amor de primeira O que farei sem a nana rumeira? Mandei, amei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira? Eu lembro que quer ver o tremendo de amor Sem você nada e nem bem, valeiro sem navegar Na minha rede eu me trouxe desenho de linha a vender Na minha rede eu me trouxe desenho de linha a vender Cadê você? Mandei algumas léguas faturando você pra mar Você pra mar Você passei com muito tempo na procura Você pra mar, você pra mar Mandei, amei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira? Mandei, amei, foi amor de primeira O que farei sem a nana rumeira? Falei, amei, foi amor de primeira Encontrei meu Block Amor Sem você nada e nem bem, valeiro sem navegar Na minha rede eu me trouxe desenho de linha a vender Na minha rede eu me trouxe desenho de linha a vender Na minha rede eu me trouxe desenho de linha a vender Na minha rede... Você pra mar Andei algumas léguas procurando você pra amar Você pra amar, você Passei muito tempo a procurar você pra amar Você pra amar, você pra amar Andei, 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 foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira Andei, andei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rumeira Cadê? 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 Meu canto de amor Você na vida nem vem, marido sem navegar Na minha renderão me trouxe um desenho de linha, dê, dê Na minha renderão me trouxe um desenho de linha, dê, dê Na minha renderão me trouxe um desenho de linha, dê Fala lá, olha o Marcinha Segura no swing, vem, 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 vem Diga aí, fera É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil Mas é difícil Vou precisar do arcoador Atrapalho, atrapalho Se nunca eu quero outro lugar, não degalho, não degalho Vou voltar pra Salvador E me levou como um canário Fique com seu papagaio E dê a sua mão, seu amor, seu amor Rosana, as minas Carro e um rex, vem lá Marcinha Entra a sua mãe, seu amor É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil Mas é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil Ouçoado álcool Ah, é difícil Se não torne o galho Um degalho, um degalho Me dê a sua mão, e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão, e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão, e seu amor, me dê a sua mão Gente, obrigado pelo carinho, viu? O ginganga, chicletão, bom demais, tá com o tchucabeça Vem a miserável, Tati, Tati, Careca, Nelva, Se Joga, Sorelza Vanderlei, Alex Zapata, Ed Fulia, Luiz Miserável Vem a Luiz Fissura, Regibel, Cris Minas E a música é Fé Brasileira, vem! Vendo rolar o suor no rosto brasileiro E a seleção tá chegando, hein? A Copa do Mundo, Léo Tô na América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Eu vou dizer do coração Eu sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Verde amarelo Sei o que quero Sou brasileiro Então venha Aí tá levando, venha Tá bonito Yes Encara Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Eu quero sentir teu calor Pra que o sal e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta pro nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga, Brasil Se liga, Brasil Eu sou brasileiro e essa camisa tá linda, viu? Se liga, Brasil Brasil Não é lá contagem, não Aí Vou Não venha me dizer Que tudo acabou E o tanto que te amei E você me amou Não venha me dizer Que o tempo já passou E anda de mãos dadas Não faz parte desse amor Pensar direito Pra não machucar Meu coração E já tava acostumado A ficar sempre ao teu lado O que é que eu posso fazer? Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Gosto tanto quando você pede pra eu ficar Atrás daquela porta Saudade vai gritar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Não venha me dizer Que tudo acabou E o tanto que te amei E você me amou Não venha me dizer Que o tempo já passou E anda de mãos dadas Não faz parte desse amor Pensar direito Pra não machucar Meu coração E já tava acostumado A ficar sempre ao teu lado O que é que eu posso fazer? Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou chorar Vou chorar Se você for embora e me deixar Vou caminhando entre flores e guerras Vou deslizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre moços e peras Sou o cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder Vamos, cowboy, venha! Joga pra cima, feira! Vai, 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 vai! Hoje é nossa! Eu, eu! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eu, eu! Ai, 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 a fuzer do mel! Ai, 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 a june fissura! A minha espada é a voz que eu canto O ano leve, ele gringou o tardal Você me beija, eu me perco no encanto É fantasia real! A esperança é o de Farias Que faz arder É legal, é com você! Joga pra cima! Tira! Eu, eu, eu! Eu, eu! Ai, 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 a fuzer do mel! Olha o último cenário! Eu, eu! Ai, 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 a fuzer do mel! Luiz, Ibonete, fissura! A minha espada é a voz com que eu canto O ano leve, ele gringou o tardal Você me beija, eu me perco no encanto Olhe pra vida, é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder Diga aí, vambora! Joga, 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 joga! Eu, eu! Ai, 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 a... Eu, eu, eu! Ai, 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 a... Ai, 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 a... Ai, 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 a... Segura no swing, vem! Uh! Uh! Elaine! Elaine! Galope vem, galope vai E o mundo inteiro A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz ama Pintei o meu dia com as cores do amor E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força Joga a mão, joga a mão, joga a mão Respondei De onde vinha essa força Respondei De onde vinha Joga, 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 vira Joga, 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 jog Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Por enganar o meu desejo Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ou como importa o passado Taliz Jana Assim como o vento vai pro mar Foi por esse amor, Vera Oi Teu torno é tudo que brilha Oi Tão bela Ai Ah, ah, ah Oh Ah, ah, ah Oh Ah, ah, ah Oh Foi, foi, foi Oi Teu corpo é tudo que brilha Ah, ah, ah Oh Ah, ah, ah Oh Segura nesse amor, vem comigo assim, vem comigo assim É tanto amor, um tanto assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora É amor demais É tanto amor, um tanto assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora É amor demais Faça do meu corpo o seu Da minha toalha sua Do meu sabonete o seu Vamos compartilhar Nosso lobby tá em alto Vamos juntos namorar Pra sempre eu vou te amar Vamos juntos Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora É amor demais Pois é, ó Rapaz, eu vejo vocês aqui E obviamente me lembro do carnaval Quando a gente entrava em Ondina ali Cantando essa música, cara Era pra arrebentar Um milhão de pessoas seguindo ali, ó É tanto amor, um tanto Rapaz, era lindo demais Essa música acabou se despontando no carnaval De uma forma, uma grande surpresa E é muito linda É muito linda realmente Então, é É tanto amor, um tantão assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora É amor demais Faça do meu corpo o seu Da minha toalha sua Do meu sabonete o seu Vamos compartilhar Vamos compartilhar Nosso love tá em algo Vamos juntos namorar Pra sempre eu vou te amar Sempre vale a pena estar do teu lado Seu carinho é bom Faz delirar Vambora, 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 vambora Saudade Saudade Entre a gente não existe Eu vivo pra você Não dá pra disfarçar É tanto amor, vambora, vambora, vambora É tanto amor, um tantão assim Vambora, vambora, vambora É amor demais Vambora, vambora, vambora O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar Que me abraça Se eu olhar Chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Iago, venha Chicleteiro eu Libera, 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 libera Ô chicleteiro eu Chicleteira ela Chicleteiro eu Chicleteira ela Chicleteiro eu Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar Que me abraça E me dá abrigo No seu olhar É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor Joga a mão pra cima Feira de Santana Pega Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Libera, 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 libera Ô chicleteiro eu Chicleteira ela Chicleteiro eu Chicleteira ela Chicleteiro eu Chicleteira Libera, 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 libera O meu amor é uma cigana linda Que é uma lua, um sol e um mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo Nem que me chama, amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar É com ela É com ela Vou amar esse amor Prepara a feira, joga pra cima, tira o pé do chão E chicleteiro eu E chicleteiro eu Libera, 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 libera O chicleteiro eu O chicleteiro eu E chicleteiro eu Libera, 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 libera Yeah Venha, venha Galera da TV Subaé, venha Segurando esse swing Segurando esse swing Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Feira, levanta a mão, bate uma palma Bate uma palma Venha, venha, bate uma palma O clima é com a gente Vem, 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 vem Ai, diga aí Clarinha, ouọ Claria, ouie Clarinha, ouie Clarinha, ouie Clarinha, ouie Clarinha, ouie Cuma chega, cómoe, cumaMOKELINÉ Bambara é clarinha, ouie Ô, dança, muzenza Vamos embora Nesse samba Oh, dança, muzenza Joga a mão, joga pra cima É o Mugexê, é o Mugexê 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 Samuzenza Joga a mão, joga a tiga É Mugegé, é Mugegé, venha É Mugegé, é Mugegé Essa camisa Belmar que está linda demais É Mugegé, tá legal, segurando esse swing Segura, 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 venha, venha, venha Segura, 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 segura Diga aí, diga aí Quem é de feira de Santana, levanta a mão aí Eu quero ouvir esse grito mais alto Alô, feira de Santana, diga aí Eu quero ouvir esse grito pra ouvir lá em Salvador Alô, feira de Santana Venha Eita, nossa senhora Eu tô na mão pro cara Tiga, 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 tiga Zumbaba, zumbaba E tava na avenida com você Tiga aí E tava na avenida com você Joga pra cima, feira, joga, joga Joga, joga Eita, meu Marques Passando aqui no pareidão da escola Tá legal Muito bom O pareidão da escola é o Marques, viu? Zumb, 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 zumbaba E tava na avenida com você E tava na avenida com você Joga pra cima, joga Mãe be, mãe be danda Mãe be, mãe be danda Mãe be, mãe be danda Tiu, tiu Mãe be, mãe Tata, tata, tata Oi! Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós e eu Estou feliz O coração palpitando, você me tem Você tem todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua Na procura do teu sinal E se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou E se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu Caia por cima de mim E todo lampejo de mel Se teu beijo cair lá do céu Caia por cima de mim E todo lampejo de mel Eu vou, eu vou E se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Eu vou, eu vou E se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Eu vou, eu vou Estou feliz Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando eu preciso te ver Vou à rua, fico na lua Na procura do teu sinal E se me chamar Que furta a coração Eu vou, eu vou E se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Tá lindo demais Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz Estou feliz Você me tem Penso contente em você Quando eu preciso te ver Vou à rua, fico na lua Na procura do teu sinal E se me chamar, eu vou E se me chamar, eu vou Que furta a cor Que furta a coração E se me chamar, eu vou Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Para o som do carro Aê! Eu já tô vendo Para a novinha descendo Para a novinha descendo Eu já tô vendo E eu já tô vendo E vai descendo E vai descendo Mãe E vai descendo E vai descendo Mas eu já tô vendo E eu já tô vendo E vai descendo E vai descendo Feira E vai descendo Mãe Vai regi, Bel Tá lindo, tá lindo Quebra, quebra, quebra A feira é comigo Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Só de buzina, carro com cortina, certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Para o som do carro, aê, que eu já vou mandar descer Eu já tô vendo, mas eu já tô vendo E vai descendo, e vai descendo, mãe E vai descendo, e vai descendo E eu já tô vendo Mas eu já tô vendo E vai descendo, e vai descendo, mãe E vai descendo, e vai descendo É, e vai descendo na boa É, não perde mais Vem aí Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Certeza que hoje tem aqui em feira Ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Alô, feira, alô, feira Joga, 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 joga Eu já tô vendo Fala Tati Eu já tô vendo Ai, eu já Ai E vai descendo, e vai descendo, mãe E vai descendo, e vai descendo Eu já tô vendo E eu já tô vendo E vai descendo, e vai descendo E vai descendo, e vai descendo, mãe Ai É bem bom abrir o coração Uou, 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 magia Bom, viva, encoringa de verão Uou, 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 magia Venha logo, venha pra dançar Uou, 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 magia Tudo por um triz, e como posso ser feliz Se você diz não, e não, porque não vai dar pé Meu amor Vou na maciota, me chegando sem querer Sei que nessa festa tudo pode acontecer Dançando só eu e você Dança, dança Uou, 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 ança, soca Na maciota, vamos dançar Já lá, 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 lá Dança, dança Uou, 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 vamos cantar Na maciota, vamos dançar Lá, 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 lá Eu sou a caixa Do seu chiclete, uou, uou, magia O bang, bang Do faroeste, uou, uou, magia Eu desconfio, que é bruxaria Ou então, então é magia Você sempre diz que sua figura de gibi Só que você faz um carnaval dentro de mim, meu amor Se você diz vem dançar logo, vou também Sem saber qual é, faço cena de TV Dançando só eu e você Dança, dança Uou, 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 vamos cantar Na maciota, vamos dançar Já lá, 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 lá Uou, uou, uou Dança, dança Galera da Princesa FM Prazer estar com vocês Porque vocês estão completando 81 anos De rádio 40 40 de rádio E a Princesa que está fazendo 81, né Sem o rei 40 só, né Tá certo 40 anos, então nós nascemos juntos em cima do trio Pois é Olha, parabéns pra vocês da Princesa FM Galera da Rádio Sociedade Parabéns também Olha, muito bom estar aqui em Feira de Santana com vocês Bom pra caramba, viu Bacana, bom demais Essa quinta-feira pra mim Tem sido um espetáculo E eu, por todos esses anos que eu passei aqui em Feira de Santana com vocês Sempre foi muito bom Então vem aqui em Feira de Santana com vocês Pererê, pererê, barabadá Pererê, pererê, barabadá Pererê, pererê, barabadá Samba sem pandeiro, selva sem leão Novela sem peixe, batapa sem camarão Rio de Janeiro, sem copa cabana Se a festa tem que ter O samba sem pandeiro, selva sem leão Novela sem peixe, batapa sem camarão Rio de Janeiro, sem copa cabana Se a festa tem que ter Joga a mão, feira de Santana Não tem de graça, come feijão sem farinha Pra fazer lobby tem que ter a camisinha Cachemilho sem você, camaleão Banana sem chiclete, não tem gosto não Lá em São Paulo à noite tem que ter garoa Mas pro gaúcho chimarrão vai numa boa Se São João a gente tem que ouvir sanfona Se a festa tem que ter Tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter Joga pra cima e veia Pererê Samba sem pandeiro, selva sem leão Novela sem peixe, batapa sem camarão Rio de Janeiro, sem copa cabana Se a festa tem que ter Dança de graça, come feijão sem farinha Pra fazer lobby tem que ter Acorda cidade, camaleão Banana sem chiclete, não tem gosto não Lá em São Paulo à noite tem que ter garoa Mas pro gaúcho chimarrão vai numa boa Se São João a gente tem que ouvir sanfona Se a festa tem que ter Chiclete Tem que ter, tem que ter Chiclete com banana Tem que ter, tem que ter Chiclete com banana Tem que ter, tem que ter Joga a mão pra cima Tô aqui em feira pra dizer o quê? E essa música é Diga aqui, valeu! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor não, não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Minha flor bonita Minha flor bonita Minha flor bonita Minha linda flor Mais um beijo em você eu quero dar Saudade Alucinado E apaixonado É pena Mas é pena Não possa mais ficar É pena que esse amor Prepara a feira Joga a mão pra cima Joga a mão Tira o pé do chão Então Foi lindo Tira o pé do chão Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou Ficou Robson Comigo Márcio Por que será que tem que ser assim? A gente gosta A gente ama A gente muda E o tempo faz E o tempo faz verdade E nos teus olhos Deixa eu ver Solidão abusa Foi tão bonito Tão intenso Tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela E a vida nos revela Cada dia Uma nova cena Do outro mundo Se chega Me veja Me olha Nos olhos E me diz então Valeu Foi bom Adeus Não vou chorar Não vou chorar Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Foi a tarde Quanto durou Mas chegou ao fim Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que fez todo amor Não vou chorar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Foi a tarde Enquanto durou Mas chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta A gente ama A gente muda E o tempo faz verdade Nos teus olhos Deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito Tão intenso Tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela Cada dia Uma nova cena Do outro mundo Se chega E me diz Joga pra cima Feira meia Não, 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 não Não, 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 não Chegou ao fim Foi a tarde Enquanto durou Mas chegou ao fim Eu não vou chorar Yes Bom demais Com esse amor Ninguém pode Só água na cabeça Pra apagar o fogo Uma hora Uma hora Feira Minha deusa Dia de salão Linda é teu jeito Todo mundo gosta De te ver E pra seu coração Pois essa noite Só vai dar eu e você Minha deusa Dia de salão Linda é teu jeito Todo mundo gosta De te ver E pra seu coração Pois essa noite Só vai dar eu e você Com esse amor Ninguém pode Só água na cabeça Pra apagar o fogo Oh, manhinha Irmãinha Eu também gosto Cabelo de chapim Tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindinho E tá lindo, tá lindinho Joga, joga, joga Oh, manhinha Eu também gosto Cabelo de chapim Ananinha Oh, manhinha Joga a mão pra cima Tá lindo, tá Uh Tá lindo, tá lindinho 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 Uh, xingletou Minha deusa Dia de salão Linda é teu jeito Todo mundo gosta De te ver Me traz seu coração Pois essa noite Só vai dar eu e você Com esse amor Com esse amor Com esse amor Joga pra cima Joga pra cima Oh, manhinha Eu também gosto Cabelo de chapim E manhinha Oh, manhinha Eu também gosto Ai Tá lindo, tá lindinho E tá lindo, tá lindinho E tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho Uh E aí Um cabelo crespo Cabelo liso Cabelo black Cabelo loiro Um cabelo crespo Cabelo liso Cabelo black Cabelo loiro Uh Yeah Cabelo Cabelo animado Esse É animado Esse, viu Bom animais Uma hora Se joga Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Encaracolado A safari rock'n'roll Cabelo raspadinho Ronaldinho Cabelo T-T-T-T-T-T-T-T Cabelo embaraçado Encaracolado A safari rock'n'roll Tranquilidade Na cabeça Quem é da paz Tem sangue bom É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Amor, amor Amor, amor Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o corpo E deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir o índio Tomando o cachimbo da paz E a sua cabeleira É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Tomando o cachimbo da paz E a sua cabeleira E a sua cabeleira Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Um amor que desperte desejo Que me gale com beijo Um amor que mova montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Esvague meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Céu, 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 céu Eu vou voar Eu vou encontrar Mas eu quero esse amor Um amor Um amor que desperte Coração Não importa, eu quero encontrar Um amor que é melhor Do que a solidão Eu vou voar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor E eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Chico 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 Chiclete, quero chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chico Quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é Berengue, não é Qual é? Chiclete com banana Lambada não é Berengue, não é Tá legal, quero te ouvir, quero te ouvir, quero te ouvir Chiclete pra grudar no teu ouvido Ô, xixi Chiclete pra grudar no teu ouvido Joga a mão pra cima Chiclete pra grudar no teu ouvido Ô, xixi É tanto amor, não cantam assim Que não cabe dentro mais de mim Ô, bora, bora, bora É amor demais Bora, bora, bora É amor demais É tanto amor, não cantam assim Que não cabe dentro mais de mim Bora, bora, bora É amor demais Bora, bora, bora É amor demais Faça do meu corpo Faça do meu corpo o seu Entre a gente Entre a gente não existe Vivo pra você Não dá pra disfarçar Vão, bora, bora É tanto amor, não cantam assim Vão, bora, bora É amor demais Vão, bora, bora Vão, bora, bora É amor demais É tanto amor, não cantam assim Que não cabe Que não cabe dentro mais de mim Vão, bora, bora É amor demais Bora, bora Bora, bora É amor demais Faça do meu corpo o seu Da minha toalha a sua Do meu sabonete seu Vamos compartilhar Nosso love tá em alto Vamos juntos namorar Pra sempre eu vou te amar Sempre quero estar do teu lado Seu carinho é bom Me faz tão bem te amar Amar Saudade Entre a gente não existe Vivo pra você Não dá pra disfarçar É tanto amor, não cantam assim Que não cabe dentro mais de mim Bora, bora Bora, bora É amor demais Bora, bora Bora, bora É amor demais Eita coisa boa Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar No ceriguela Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ceriguela Você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim Uma canção assim E você fica à toa O meu ceriguela Pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores Faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar Rádio Subaé De repente Luiz Pedro Nujo Pra ver você chegar Vou lhe ver, viu? Eu vejo a vida mudar No ceriguela Vamos pra beira do cais Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar Fala Pedro Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa O meu... E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa O meu ceriguela Pertinho de mim Segurando esse swing Eu quero mandar um abraço todo especial Pra Pedro Filho E Pedro Filho Luiz Pedro Legal Bom vê-los Vocês sempre foram pessoas muito gentis Com as nossas músicas Sempre foram grandes parceiros e amigos Obrigado por todo o carinho Feira de Santana Subaé Tá linda demais Ó, Nordeste FM Lindo demais Bacana, viu? Então vamos embora Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Meu bem, quero te amar Meu bem, quero te amar Te pego, te abraço todo o meu desejo Yeah Tomando mais sonho Pois estou sozinho Não sou um bicho feio e te tocaria Eu sou o camaleão, sou seu amor 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 Esse é o meu desejo Esse é o meu desejo Meu bem, quero te amar Meu bem Diga aí, diga aí Vai que bom se eu pudesse Querido amigo Palminha linda No membro do balanço eu fico leve Jornal Rádio Povo Rádio Povo Presente Venha, venha E na palma da mão Mix, 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 paia E na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão Tchê, 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 tchê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Vamos embora, aê Vamos embora, aê Beleza, é festa Chiglete com banana Chiglete com banana Beleza, é festa Chiglete com banana Chiglete com banana Joga a mão, joga a mão, joga a mão E aê, aê, aê Não disse a louco Todo chuveiro tô com calor Tô resolvendo o blog Bahia Geral Oh cagomou Eu tô ligado, ligado No meu cabelo duro E é de bicha aí, ou é de bicha aí Fala galera da Educadora, vambora Conceição do Jacuípe, presente De bicha aí, ou é de bicha aí Ou é de bicha aí, ou é de bicha Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Bebeça, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana Bebeça, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana E o meu cabelo duro é assim De bicha E o meu cabelo duro é assim Ô nega, não precisa nem falar E o meu cabelo duro, se parece o darte Parabéns, viu? Por esse camarote, por essa homenagem que prestaram a você Muito bacana Joga, abraça Beleza, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana Beleza, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana Joga, joga, joga Quem me ligou, tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou No segurança, no segurança, toca Tô ligado, tô ligado No meu cabelo duro E é de bicha E é de bicha E é de bicha Quem tá aqui com a gente é Júnior, 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 Júnior CD Então vem a Júnior, miserável É com você, Júnior CD Cadê você? Cadê você? Não, eu não ouvi o grito, não Grita, é Rapaz, que maravilha Grita, é Então vamos de simbora E se a canoa não virar Olê, olê, olá E se a canoa não virar Olê, olê, olá Joga, Robson, venha Olhe o batom da boca dela A boca dela tem sabor Se eu pudesse, a mala ia Mas eu não posso, eu não posso sem amor Joga aí Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A via dava e o cara era E se a canoa não virar Quero te ouvir, quero te ouvir E se a canoa não virar Joga pra cima Joga pra cima É feira de Santana na área Olhe o batom da boca dela A boca dela tem sabor Se eu pudesse, a mala ia Mas eu não posso sem amor E se a canoa não virar É do camaleão É do camaleão É de cama a cama É mar e eu navego no jeito Aí, velho, joga a mão Joga a mão Joga a mão Vambora E cara caramba E cara caramba Pai a mão Não vê como entrou E o roxixo A tempos de Ganga Charles Tavares Regibel Rosana Minas Eu não sei se a págua Cowboy Magali É tarde Carlinhos, Rex, Marcinha Rainha de toda beleza Sonhar, sonhar Joga, 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 baby Não perco meu tempo pra lhe convencer Não fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar você E ele, e eu, e eu, e eu Não perco meu tempo pra lhe convencer E fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar E jogue a vida, risque tudo E puta E puta esse amor Se livre dessa cara E saia como entrou E um toxicho apimentado Eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz Veja como está É tarde Não preciso dormir, princesa Rainha de toda beleza Joga pra cima e vem Diga aí, diga aí Não perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar você E eu, e eu Não perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer E vem aí, vem aí, vem aí E dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder, diga aí Eu te amo Eu te amo É pé de boi, miserável É pé de boi, miserável E responder Eu te amo Eu te amo O camaleão se apaixonou Trocou sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem E daí, meu bem Você pode gritar Uou, 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 uou Que beijo bom Mas eu quero levar Você pra mim, tu és a linda flor Hoje eu vou, hoje eu quero ver E dê um grito aí pra valer Quero ver você dançar E diga pra mim Eu te amo E dê um grito aí pra valer E responder Eu te amo Meu amor Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com um proco no portão Mão na mão Pra não ter complicação E ele acha a virgindade uma legal Se assusta quando ouve um palavrão E só vê, sabe o que? Mulher na TV Ele garante E sabe beijar Mas tá xilique Da hora Ele não Ele não Ele não De mini saia não gosta E acha imoral Piquinho e curto asa delta Ou até fio dental Ela é demais, mais, mais, mais Ele é fingido Tu fez juramento De castidade Vambora, Vanderlei Vambora, miserável E além de tudo Joga a mão pra cima Feira Joga a mão Sou eu Quando vê mulher E quando vê mulher Camisa bonita Essa Belmar Que zen quando Ele Mas tá xilique Na hora Ele não Ele não Ele não Yeah, cheguei 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 De mini saia não gosta E acha imoral Piquinho e curto asa delta Ou até fio dental Ela é demais, mais, mais, mais Ele é fingido Tu fez juramento De castidade Pro seu amor E além de tudo Pediu sua mão Joga pra cima Joga aí Joga aí E quando vê Ela é feta E quando vê mulher Tá lindo Que energia é essa E quando vê mulher Mas tá xilique Na hora Ele não Ele não Ele não Tá legal Levanta a mão 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 Vamos embora Vamos embora Eu tô falando deles De Rafa e de Pico Marques Estourado Eu tô de boa Eu tô de boa Tô de boa Aça Tá batendo É cada bolo doido Tô de boa Tô de boa Aça Cês tô de novo Nem GPS me acha Acha nada Tá lindo Tá lindo Tá lindinho A patroa pirou É agora Não lembro daquela balada Que eu tinha cantado E você disse não Saquei a garrafa de uísque Pra dar um perdido No meu coração Safado aprende ligeiro Ficou viciado No uísque com gelo Deixou-lhe sofrer Se a demanda No meu repertório Não tem Joga, joga, joga Não deixa a menina Que nunca deu Hoje é você Quem tá sofrendo Ai, continua Aquele não que me deu Tô te devolvendo Tom, tom, tom Eu tô te devolvendo Joga pra cima Tô de boa Tá batendo Seteca da bolo Doido Massa Eu tô de boa Taipão, miserável Uh! Eu tô de boa Tô de boa Aça Tá batendo É cada bolo Doido Massa Eu tô de boa Tô de boa Aça Segura nesse swing Venha, 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 venha A patroa virou A patroa virou Bateu a porta do quarto E não quer mais fazer amor A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do quarto e não quer mais E você, toquei pra você esse pedacinho aí Fazer amor Bonito, viu? Você queria a patroa, né? A patroa pirou, a patroa pirou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor Mas a patroa pirou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou, a patroa pirou Bateu a porta do quarto e não quer mais Vamos fazer assim, ó A patroa pirou, a patroa pirou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou Mas a patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa pirou Agora vou tocar uma nova, viu? Bateu a porta do quarto Vou tocar uma nova pra vocês aqui, viu? Essa nova aqui se chama... Já toquei ali, vou tocar de novo É Chora, Chora Vou chorar, vou chorar Chora, chora o quê, rapaz? Vou chorar, vou chorar Venha, venha Faço tudo fazendo o jogador dessa menina Sei que a gente se combina Pode acreditar Faço festa, ela chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto Só quero agradar Me faz um caponé Eu sei que vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café Nem ser minha mulher Nem me dar na boca essa comida Me faz um caponé Eu sei que vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café Nem ser minha mulher Nem me dar na boca essa comida Tem perece, chamego Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Tem perece, chamego, amor Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Tem perece, chamego Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Tem perece, chamego, amor Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Faço tudo pra ser o chador dessa menina Sei que a gente se combina, pode acreditar Faço festa, se ela chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto, só quero agradar Faz um capomé, eu sei que vai dar fé Não tenha medo, pois a vida ensina Já sinto o camarote da civil, venha, venha, venha Tá na boca essa comida Me faz um... Posso ir embora então? É pra eu ir embora, é pra eu ir embora, né não? Ai, minha mulher, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Que quero ser teu nego E tem pereço e chamego, amor Essa energia do camarote da civil tá boa demais Tem pereço e chamego Carece de dengo Tem pereço e chamego, amor Eu quero ser teu nego Carece, metaleira minha Joga pra cima, baby E isso da sua saiba em rodar, meu conto, zero e cotada Que leva em abacado, quer pra levantar Levantar Mas eu quero enfrentar as guardas, sendo te no arado, batalhanado Porque hoje eu vou te... Hoje eu vou te... Oh! 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 Com luz das estrelas Oh, gueixa, oh, gueixa Prepara, prepara, joga a mão Joga, 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 joga Deixa o meu amor te penetrar Que desse jeito é que eu vou te amar Ei, deixa o meu amor te penetrar Que desse jeito é que eu vou te amar E eu sabia, mas eu sabia Oh, amor Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra me buscar Ei, pra namorar Pra namorar Oh, amor Swingueira, 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 venha Agora eu quero que cante comigo essa parte, viu? Vista, sua, sai, me contada Como você vê contada Que lá vinha, bate, caderno, tá? Essa parte poeira todo mundo sabe Essa todo mundo sabe Eu quero aquela outra que diz assim, ó Aquela é Como ninguém sabe a letra Que eu já entendi que ninguém sabe Então nós vamos naquele diálogo, né? Tribal Que ninguém entende droga nenhuma Mas todo mundo se comunica Então é aquele assim, ó Todo mundo vai fazer comigo Poeira Beleza? Então todo mundo aqui comigo Venha, venha, venha Vista Vista, venha, venha, as food você fala Tenho, venha, venha, venha Falco, luz Ou occasionally Prepara camarote da civil Deixa o meu amor te penetrar E decida ainda que eu vou te amar Deixa o meu amor te penetrar E decida ainda que eu vou te amar E eu sabia, mas eu sabia O amor pra mim, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra namorar, pra namorar, amor Agora é o seguinte, eu quero ver Quem lembra dessa música que eu vou tocar agora Essa é que eu quero ver, essa é das antigas mesmo Então vem, ó Todo mundo tá lembrado, hein? Tá procurando sarna pra se goçar Tá procurando sarna pra se goçar Me leva nesse bar Me leva nesse bar E na maré de março Ainda vou me lembrar de você Pra ver qual é Eu desfaço Joga pra cima Joga pra cima Tá procurando sarna pra se goçar Me leva nesse bar Me leva nesse bar E na maré de março Tá lindo, tá lindo Pra ver qual é, eu desfaço Joga pra cima, joga pra cima, baby Tá procurando sarna pra se coçar Me leva nesse bar, lá e lá, lá e lá É luz, é luz, é luz É luz de primavera Você, você e eu, quem dera Prepara camarote da civil, joga pra cima Tá procurando sarna pra se coçar Me leva nesse bar, lá e lá, lá e lá Me leva nesse bar, lá e lá, lá e lá Diga aí! Chegou, pintou Avisa pra galera que o cara já chegou Fim de semana bombado E no som do carro faz lembrar você e eu Como tudo aconteceu Foi na baladinha perdendo a linha A gente dançando, botando pressão E a galera se agitava quando a gente ia no chão Vem pros meus braços, vem e vem fazer amor A gente nasce um pro outro igual a rosa E o beija-flor vem pros meus braços Vem e eu te levo pro céu A gente beija na balada e fecha a noite no motel Vem e eu te levo pro céu 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 E no som do carro faz lembrar você e eu Como tudo aconteceu Foi na baladinha perdendo a linha Gente dançando, botando pressão A galera se agitava quando a gente ia no chão Vem e eu te levo pro céu Vem e eu te levo pro céu Vem e eu te levo pro céu A gente beija na balada e fecha a noite no motel Vem e eu te levo pro céu Oh, oh, oh... Whoever did, cha-cha-cha Somebody who did, cha-cha-cha Mommy who did, cha-cha-cha Oh, oh, oh... Somebody God. Um wanted! Diga, diga... Aí... Posso sentir Chego a tocar na sua mão Cantar, cantar a beleza da vida Me faz querer teu coração Por que será? Por que será? Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Obrigado Mas daqui do alto eu te vejo Mas daqui do alto eu te desejo Mas daqui do alto eu te quero Mas daqui do alto eu te desespero Vai! Eita menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Diga aí Eita menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Parece que tudo termina em carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A onda te trouxe Seria do mar De cabeça, venha Joga, joga, joga e diga pra mim Venha, venha Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Eita menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Eita menina, me dá teu amor Léo Léo, vamos embora Léo Fissura É de Claudinho Clare Eita menina Madrugada, fala Mil miseráveis E Rebeca Posso sentir Ó, lembra daquele negócio Da patroa pirô, viu? Se Rebeca bater a porta do quarto Você tá morto É Como tá gravado Ela vai ouvir esse papo nosso aqui, viu? E não, não tem como tirar não Daqui do alto E eu te... Vai rezando Então, venha Mais daqui do alto Eu te vejo Mais daqui do alto Eu te desejo Mais daqui do alto Eu te quero Mais daqui do alto Me desespero Eita menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Eita menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Eita menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Clareou, eu, eu Clareou, eu, eu Yeah Quem me dera ter Quem me dera ter Um barco novo Quem me dera ter Um barco novo Festa peixe na Bahia Sem a sua companhia Meu bem Joga o anzol Joga o anzol Nesta praia Joga o anzol Saia da malha É pederal Albaço de praia Cara de pau Joga pra cima Joga, joga Suba essa escada Suba essa escada que eu não conto a ninguém Se vista de pantera Se desculpa, meu bem Alô, tu vale no meu bem Peque essa onda Deixe de milonga Deixe de milonga Eu quero é dançar Alô, tu vale no meu bem Peque essa onda Deixe de milonga Joga, 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 joga Alô, tu vale no meu bem Meu bem Deixe de milonga E deixe de milonga Que eu quero, que eu quero Dançar, amor Amor, amor Alô, tu vale no meu bem Joga Deixe de milonga Vamos embora Me diga quem aqui já vem balançando um conjeito Moleque Me diga quem é que tá sumingando Ao som do chiclete Esquadrando alegria de noite E esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Na pele dourada Um beijo de bala Suspiro de amor Sorrisão maneiro Não negou Pra ser o gravador Na cor Eu diria Se canto em que cantei Que mexe essa massa legal Vem correndo Me abraça Prepara 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 Joga pra cima Joga pra cima E vem Oh, nanáê Vem bananinha E, oh Vem bananinha E, ah Vem nananana Oh, nanáê Vem bananinha E, ah Me diga quem é que já vem balançando Oh, me diga quem é que tá sumingando Está dando alegria de noite e de dia E esse jeito de amar Essa onda morena Prepara a feira Joga Explode Cadê você? Cadê você? Oh, nanáê Vem bananinha E, ah Oi Oh, nanáê Vem bananinha E, ah Oh, nanáê Vem bananinha E, oh Vem bananinha E, ah Vem nananana Oh, nanáê Vem bananinha E, oh Vem bananinha E, ah Oh Vou tocar essa música aqui pra anunciar Se quer me levar amor Me leva Não, não é essa não, cara É aquela que diz assim, ah Como é mesmo que diz aquela música? Você não sabe Você não sabe, né? Não Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho O segredo Seja ele Não dói Não dói Então venha Uh, 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 uh Yeah, yeah Uh, uh, uh Tchkee 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 Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for A você não dó Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Ei, ei Oh, meu bem Tic, 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 tic Oh Aventura no teu pé Vamos, miau Oh É o porro do lago Teu silêncio, teu prazer Eu quero você e o sol Dentro de um céu azul Uh, 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 uh Tá legal, diga pra mim, mochila Briguei mal O amor é um vício que a vida tem Onde nasce, se rompe, se é o minha Paralá, massinha Sem eco no fundo desse amor E eu Olha o que eu sou, fala Iago Oh, oh meu bem Só me dê alegrias Pra eu Pra eu viver Meu amor Meu, meu Não me deixe sozinho Eliane O Eliane, obrigado pelo carinho, viu? Quanta foto bonita é essa aí, hein? Meu Deus! Tchau, lá, 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 eu Tchau, lá, 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 eu Eliane, essa bandeirazinha sua tá linda Tá linda, 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 linda Aí tem a minha história inteira Eu vou cantar essa música pra você, ó Um céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem paz Carnaval sem festa Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Como enganar o coração Como viver a minha vida E não dá mais Levanta a mão Levanta a mão Tira a polícia Ei, a polícia se viu, camarote Não dá pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco E não dá Pra ficar Sem te ver E aí? O tempo, o tempo, o sono Estrada sem humor, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem dor Sem nana, sem calor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Como enganar o coração E como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Levanta a mão, galera Do espaço, polia, da camarote, da polícia civil Polícia militar, venha Sem te ver Já estou brigando louco Não dá Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir, eu quero ouvir você Joga pra cima e vem, vem, vem Esse camarote da polícia militar Tá com tudo aí Eu nunca vi tantas flores lindas Eu nunca vi tantas flores lindas Rosas tão belas Assim nunca vi Não, 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 não Requebra um manejo sensual Um tempo gostoso demais Carnaval nunca acaba Se você me faz Com carinho Quando ela chega O medo se vai Traz um perfume na pele Que me satisfaz Bela flor Céu azul Teu corpo Meu corpo Corpo Aconchega no meu peito Vem matar esse desejo Sempre Me enche de esperança E vem dançar Quero esse beijo Nem que seja Em alto mar O teu ciúme Só me faz enlouquecer Tô viajando Nesse sonho De amor com você Vem Vem pra cá Quero esse beijo Nem que seja Em alto mar Vem Me dizer Tô viajando Nesse sonho De amor com você Se você for Eles vão passar aqui amanhã Raf Pipo vai passar aqui amanhã Com certeza vai estrondar Feira de Santa Ana Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava a minha rede do amor Ai Joga aí Tchalalala 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 Uou Eu te procurei Pelo sete mares Louco pra te amar Não te encontrei Ai meu coração Quase quis se afogar Cadê você Cadê você A lua tá cheia E a gente nem se amou Não, não Minha paixão O que você fica Fudindo de mim Tem jeito não Pra ganhar teu beijão Vou até o fim Vem se entregar Deixa eu te pegar Vem, 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 vem Mas se você fosse um peixinho Eu jogava a minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor E se você fosse um peixinho Eu jogava a minha rede do amor Diga, 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 diga Tchalalalá 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 Eu te procurei Pelo sete mares, louco pra te amar Não te encontrei Aí meu coração quase que se afoga Cadê você? A lua tá cheia, a gente nem se amou Não, não Minha paixão Por que você ficar fugindo de mim Tem jeito, não Pra ganhar teu beijo eu vou até o fim Vem se entregar Deixa eu te pegar nessa onda Nessa onda, nessa onda Venha E se você fosse um beijinho Querido amigo Castro E se você, Castro O camarote da polícia militar da nota 10 É, energia boa danada, viu? Tchalalalá Tchalalalá Um whisky com tequila e chandon Essa menina é massa Ser amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai sarrando, vai mexendo até o chão Sarrando 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 Yeah Levantando Sarrando Sente firmeza, que pegada Essa gata assanhada Pelo tanto que eu conheço Ela é craque na sarrada Sarrando Sarrando Vamos subir Levantando Sarrando E vem que vem Ela chega com seu andar desfilando Ela chega com seu andar deslizando Daqui a pouco vai estar Sarrando Sarrando Ah, 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 ah Tchut, 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 tchut Levantando Ah, 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 ah Sarrando Ah, 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 ah Sarrando Chegou tomando whisky com tequila e chandon Essa menina é massa É amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai sarrando, vai mexendo até o chão Sarrando Ah, ah, ah Ai! Sarrando Ah, 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 ah O povo subiu Levantando Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sarrando Ah, ah, ah Vem, ó Sente firmeza, que pegada Essa gata assanhada Pelo tanto que eu conheço Ela é craque na sarrada Ah, ah, ah Sarrando Fala, Zanama Levantando Ah, 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 ah Sarrando Ah, ah, ah Uh, uh Sarrando Ela chega com o seu mandado desfilando Ela chega com o seu mandado desfissando Daqui a pouco vai trá Sarrando Uh, uh, uh Sarrando Uh, uh, uh O povo subiu Levantando Sarrando Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Sarrando Uh, uh, uh Uh, uh, uh O povo subiu Levantando Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Sarrando Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentido Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Acha amor, acha amor pra plantar Acha amor pra sorrir, acha amor pra viver Acha amor, seja flor, anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentido Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Acha amor, acha amor pra plantar Acha amor pra sorrir, acha amor pra viver Acha amor, seja flor, anjo do céu E aí chupa toda Eu disse toda Eu quero, eu quero Me diga, diga É de babá e chá É de babá e chá E aí chupa toda E aí chupa toda Eu disse, eu tira quero toda Me diga, diga toda Me leve, leve, ai Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Eu vou enfiar uma no céu Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca Joga pra cima e vem E aí chupa toda Eu disse, eu quero, eu quero Me diga, diga Me leve, vamos Paulão Tica, 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 taca, 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 taca Swingueira, 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 ei Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor Final de semana, vou curtir de bacana Daí com a galera na maior curtição Pesta da maldade, joguei pra cima Daí na gandaia, junto com as minas Eram seis horas da manhã, quando eu me lembrei Eu tinha hora pra chegar e não cheguei Minha mulher desconfiada toda hora me ligando Joga pra cima, joga pra cima, vem, vem Mas a patroa virou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta, tchê, 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 tchê E a patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do quarto e não quer mais fazer amor A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do quarto Júlio DJ Diga aí Fui Vamos embora, porque a música é Boa, boa Boa, boa Amor Amor Que saudade de você Vem me ensinar a perceber O segredo desse amor Oh, 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 oh Pequena Não quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você quem faz virar Joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Bota fogo na minha vida Camarote do DJ Agenor Amanhã é minha vez Vou estar aí com vocês Vai ser demais Oh, 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 oh Pra ficar tudo perfeito Vem viver Vem viver essa paixão Uma andorinha só Levanta a mão Levanta a mão Tira o pé do chão Vem direto pros meus braços Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Boa, boa Amanhã eu vou estar aí, hein Se prepare, hein Não vai gastar energia toda hoje, não Amanhã é comigo Levanta a mão Levanta a mão Camarote do DJ Agenor Vem Vai Amor Amor E saudade de você Me ensina a perceber Os segredos Oh, 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 oh Um pequenar Não quero tanto te dizer Eu não vivo Eu não vivo sem você Um segundo É você quem faz virar O meu mundo Bota fogo e venha Pra aquecer Já não temos Não, não me diga não, 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 não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma, prepara, prepara, levanta a mão, abre um sorriso Pera de Santana, camarote de dia, chegou Um voa, voa, vem direto Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra mim Pra me ver Um voa, voa, vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim, minha feira Tira o pé do chão 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 Tipo vai Tira o pé do chão Eu deixarei a areia coberta de você Seu cabelo embalar Joga a mão pra cima Calabate, DJ, chamou Vumbaramá 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 Juro, cê deve zenar Tá lindo o camarote de DJ Genô Maravilhoso, amanhã eu vou estar aí com vocês Bom demais Foi nossa base que vi você dialogar com Alavê de Ogá Na linha vermelha lhe liberei pra alojar No nosso apediana Na Matamba não vou sem você Sem você, Aurina Não farei papel de Paiacan Prepara, joga a mão pra cima, tira e diga A minha fita é índia A minha fita é dadá A minha fita é minha É minha, é minha A minha vida é índia A minha vida é dadá A minha vida é minha É minha, é minha Siga aí! É minha, é minha Cansei de esperar na janela de casa Entido teu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida, não, não Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação E já deitei você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta, não, 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 não Eu tirei o seu perfume da memória Botei ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri Joga a mão pra cima A fila andou Eu te falei O meu te amei Mas agora chora Já me perdeu, boa sorte, vai embora Iê, 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 a fila andou E eu te falei Não deu valor O meu te amei Mas agora chora Você já me perdeu Tô fora Cansei de esperar na janela de casa Tente do teu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida, não, não Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já virei você da minha vida Sem nenhum rancor na pespedida Paulo Russo, que será? Helaine, que parte dessa chuva toda aí? E se amou demais Tirei Quero a feijoada, vamos ver devido Joga a mão pra cima, ei Alô, Freira Afilando, eu te falei Como eu te amei, mas agora chora Já me perdeu, boa sorte, vai embora Iê, iê, afilando Eu te falei, deu valor Como eu te amei, agora chora Você já me perdeu Você já me perdeu por fora Nananá, 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 nan Fui pescador e até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de pirata que eu te abracei E roubei teu coração E Aladim pedi ao gênio pra você gostar de mim De alecrim Sente teu corpo muito louco, muito afim Quero teu beijumelado de açúcar Quero isso, isso maluca São 25 anos de paz Eu quero mais Morena me dá um cheiro E depois eu te dou meu amor Morena me dá um cheiro E depois eu te dou meu amor E essa? Quem lembra dessa aí? É... Então vem, ó! Subinga Índia, subinga Índia Subinga Índia que eu também vou Subinga, subinga Índia, subinga Índia Subinga Índia, subinga Índia que eu também vou Subinga, ô Índia, ô linda Tua canga de vale, vale mais que a luz dessa manhã Ô linda, linda Doce manga da costa Gosta mais de mim que eu sou teu fã Se deixe, leva como riu E vou fazer chuá, chuá, e vem fazer chuá, chuá comigo Se deixe, leva, que eu te guiu E vou fazer chuá, chuá, e vou fazer chuá, chuá contigo Se deixe levar como o rio E vem fazer chua-chuar Vem fazer chua-chuar Comigo, ô índia Se deixe levar como o rio Agora eu vou fazer um negócio aqui, ó Vou falar um negócio aqui Uma boa parte daqui Já viu o trio elétrico passar Não é isso? Mas uma boa parte daqui ainda não foi Atrás do trio elétrico Não foi Assim, só vê o trio passar Dá um tchau pra Bel Marques Dá um beijo, joga um beijo Solta uma alegria Mas agora vamos aproveitar esse camarote E todo mundo vai atrás de mim assim, ó Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E um carnaval, vamos junto agora, vamos junto Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele Aí tá lindo demais Tá lindo demais, vem, vem Mas eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano Eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica Com o fim abençoou No farol de Itapuã O baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz de som E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que é liberdade, morena Praça Castro Alves Levanta a mão e balança Que atrás do trio tem que ter energia, vem Praia da Ribeira Verão Esse chão é meu Levanta a mão Levanta a mão Tira, tira o pé do chão Eu fui atrás de um caminhão Não gostei Chiclete é emoção Eu me chamei camaleão Eu fui Eu fui atrás de um caminhão É feito, feito no coração Não gostei Bom demais, bom demais Bom demais Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão obrigado pelo carinho, viu? Super lindo No farol de Itapuã O baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz de som E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que é liberdade, morena Praça Castro Alves Praça Castro Alves Para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu Joga a mão pra cima Tira o pé, tira o pé, tira o pé E eu fui atrás de um caminhão Oi, gostei Chiclete é emoção Meu bem Eu me tornei camaleão Eu fui Eu fui Atrás de um caminhão Chiclete é emoção Eu me tornei camaleão Eu fui Atrás de um caminhão A luz daquela noite fez o vento soprar Na direção do olhar Por dentro portas e bandeiras Fui fazer carnaval Andei em alto astral O vagalume das estrelas Começou a brilhar Trazendo para a terra Um prazer sem igual Eu troco isso na guerra O canção de Nina E a imensidão vai me lembrar O seu mistério O coração dessa mulher Vai bater O mundo inteiro Mas esse cara não me é Eu sou aquele que te ama Não vai matar o seu rosto É pingo de chuva Que o arvalho da noite Nem para a rua reviver Uma paixão Eu quero ver Eu quero ver Quem vai matar o seu rosto É o pingo de chuva No arvalho da noite Nem para a rua reviver Uma paixão Eu quero ver Segura no swing, venha Galera Todo mundo de Forró do Lago aí, né? Tá lindo demais Galera da TV Silbaé É bacana estar com vocês Quem já é fim de percurso Já acabou assim tão cedo Esse negócio Acaba muito rápido aqui Tô gostando disso não A alegria de Feira de Santana Tá maravilhosa Ó Eu quero dizer o seguinte Essa festa está realmente Muito linda Quero mandar um beijo Para todos os organizadores Agradecer a todo mundo A Prefeitura de Feira de Santana Pelo apoio Pelo convite de me fazer Vir aqui Para Essa festa maravilhosa Então, gente Vou dizer um negócio a você, viu? Eu vou sair daqui Com muita saudade Então, vamos embora Beleza É festa Tigre, leite com banana Tigre, leite com banana Beleza É festa Tigre, leite com banana Tigre, leite com banana E joga a mão E ele, 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 oh Ai Quem me ligou Não disse alô Vou no chuveiro Tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou O segurança toca cocô Eu tô ligado, ligado Com meu cabelo duro E é de bicha É de bicha Oh, 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 é de bicha Bam, bam, bam É festa, é festa Ciglete com banana, ciglete com banana